Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio Morde na nossa tribo despreparada e já começa aqui o episódio recebendo nossos amigos aqui da tribo de Aloberio, estão chegando aí na moralzinha, vou deixar eles encostar, não vou pegar eles no meio do caminho não para negociar, porque se eu comprar alguma coisa fica lá, o melhor que fica aqui dentro da base, encostaram aqui na minha kill box, legal que eles param na kill box, se der uma treta, mano, o bagulho é louco, Jefferson está com que característica? Tira o certeiro, Jefferson, vamos lá dar aquela negociada, vamos ver o que esses caras tem de bom para nós, que eu estou precisando de aço, é, considere um negociante mais saudável, peraí que eu tenho gente mais saudável que o Jefferson, Jana 5, Caroline não, Ieda 6, Alexandre 5, 2, Kenta 10, é o Kenta, negociar, aí, nice, vamos lá, eu preciso de aço, vou comprar todo o aço que eles tiverem, beleza, no menos 963, então vamos começar a vender agora as coisas, não vou vender a cama, vou vender essa esculturinha aqui pequena, ouro não, capacete, não vou vender porque, né, melhor não, senão ele vai, depois vai fazer outro, capacete simples de aço, esse aqui eu vou vender, é, é, jaqueta não, não, calça de utilharia também não, as toucas também não, aqui nada, né, basicamente nada, casacos, pode vender, casaco de obra-prima, aquele que eu fiz, 204, esse dá para vender de boa, de boaça, camisa de botão excelente, esses aqui eu nem cheguei a usar ainda, calça de pano, essa camisa de botão eu vou guardar, esse eu vou vender, pele de, excelente, duas excelente, mas está valendo 12 só, por quê? Estranho, ó, pele de cachorro valendo 10, não, isso aqui não, 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 drogas, eu tenho alguma coisa para vender de droga, pele de tumbo não vou vender, as peles que tem ali também não, eu vou gastar 381 se eu fechar o negócio agora, o que eles têm de componente para me vender? 35? 1981, mano, eu preciso de componente, será que é uma boa hora para vender o trumbo já de novo? Mano, o trumbo é, mano, é negociação, o trumbo serve para isso, velho, ele é bom no combate, mas na minha situação atual ele já não faz mais tanta diferença assim no combate, a não ser que eu leve ele para fazer um ataque em algum lugar, mas atualmente eu vou vender, vender, foi muito bom ter conseguido pegar ele, mas já era, mano, só vender e ir para o abraço, ou entregar ele como presente, ele também é bom, né, mas na minha situação atual eu prefiro comprar componente e aço e continuar evoluindo a base, que eu vou precisar de muito componente e muito aço, então, já foi, aí, trumbos raros, tá vendo? Mano, o randy, ele sabe, ele sabe negociar o randy, põe para domesticar já, guia médica não, quem é, o que é isso? Ah, é a gripe, vou tentar, beleza, eles vão se tratar, eles vão se cuidar, é, tem guia, vamos lá, agora tem ração para você tentar pegar, mano, os trumbos ficaram aqui dentro de novo, enquanto tiver comida aqui dentro, eu posso fazer uma plantação de arroz gigante aqui, que cresce rápido, eles comem rapidinho, acho que eu vou fazer isso, estão presos aqui agora, eu vou meter uma plantação de arroz aqui, só para, eu acho que enquanto tiver comida disponível, mesmo que eles estejam presos, que agora eu vou prender eles aqui, né, mas enquanto tiver comida aqui disponível, eles não se importam, eles não tentam fugir, porque eles quebram a parede, tá, se eles ficam com fome, e aí eu vou tentar evitar deles comerem o meu, ó, terminou a cama de hospital, pesquisa, agora é bomba de umidade, isso aqui é para acabar com o pântano, né, vamos lá, deixa eu fazer aqui um, uma zona de cultivo, Certo? Planta arroz que planta rápido, que cresce rápido, e aí eles vão comendo, e vão se ver, eles comem árvore também, eles comem o que tiver na frente, mano, vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa com isso, chegou uns visitantes do nono em povo, mas esses caras provavelmente não vão ter nada demais, posso até, estão passando só, Lobo Madeira caçando mosquito, quem pode ajudar? Nossa, ele tá muito longe, mano, a Jana, Ué? Sério? Cadê esse lobo, mano? Esse lobo tá de sacanagem, né? Mano, você mexeu o cajando errada, avisei, avisei, aproveita que vocês estão aí, Sério? 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 Tira isso aqui do caminho aqui, mano, Obrigado pra poder fechar a porta? Obrigado, viu? Muito obrigado. Ok, vamos lá. Começou o plantio. Enquanto ele estiver encurralado aqui, tiver comida pra eles, vai dar bom, então deixa eles plantar o arroz aí, mano, deixa, deixa rolar. Ah, doença grave, mosquito. Desenvolveu imunidade. Ele tava gripado, ele ainda tava lentão, né? Ele tava com a gripe séria, é verdade. Acabou ficando sem arma e a Jana tá de boa. Eu tenho arma boa aí, mano. Comerciante de combate. Ah, é uma nave. Hum, ele pegaram as armas tudo? Tá, vamos negociar essas tranqueiras que eu trouxe a maior parte. Ok, vamos lá. Chegaram na hora os comerciantes de combate aí. Granada de fragmentação, pode vender. Rifle de carga. Dano 15. Alcance 26, que porcaria. É, espingarda normal, pode vender. Vende esses revólveres aí também. Eu ia fazer aço, né? Mas... Faca de urânio. Ok. Faca de aço. Não, isso aqui não. Se eu comprar os componentes, Ainda pago 303. Mano, eu preciso comprar. Eu preciso comprar. Quanto mais eu tiver, melhor. Como é que tá a alimentação desses trombos aí? Eles comem demais, né? Eles vão comer essas árvores, vão comer tudo que tem aqui. Os bichinhos comem, viu? Ainda bem que eu acabei de sair do inverno, né? Estão na primavera, estão na primavera. Bastante comida. Ieda tá regaçando ali na comida. Estou de bola. Vocês viram que o... O mosquito passou a faca nos corpos tudo aqui, né? E o humor deles nem mexeu. Por quê? Porque o mosquito é, né? É nosso querido psicopata, né? Ele não toma esse debuff aí. Tá com um pouco de dor o mosquito. Olha lá, eles tomam... Acho que até perderam já o... O debuff já de... De esquartejar cadáver. Tá bom, vamos lá. Voltar aqui. O mosquito minerar. Quem é que minera mesmo? É o Truta. E eu posso construir a cama, né? Vamos lá. É... Produção não. Mobília. Cama de hospital. Eu tenho plástico de aço? Não tenho plástico de aço pra isso. De ouro não. Nem de brincadeira. Vai de aço mesmo. Eu não tenho aço, mas quando tiver eles constroem. Já não pegou o tiro certeiro. Ok. Taxa de crescimento... 100%. Beleza. Deixar um campão de arroz ali pra eles... Olha, em guia tá tendo, mano. A chance é muito baixa. Preciso de mais um domador agora. Ia ser show de bola, hein? Mais um domadorzinho aqui. Esses equipamentos aqui estão tudo tomando dano, né? Tem um rifle ali de precisão. Aqui eu não tenho espaço. Olha, isso aqui nem era pra estar aqui, olha. Isso aqui nem era pra estar aqui. Fazer uma área aqui de... Opção alimentar. Tem uma zona de estoque aqui. O problema é que a ração estraga, né? Estão trazendo a ração pra cá, eu acho. É, mas eu posso trocar agora esse estoque aqui. Ah, é verdade. Vou fazer isso aqui, ó. Passa esse estoque pra cá. Tá, eu não tô fazendo missão. Copia as configurações desse estoque. Copia aqui. E cola aqui. E agora... Exclui esse estoque. Tira esses dois freezers daqui. Essa porta aqui também nem deveria ter. Pode descontrar. Pode descontrar isso aqui, na verdade. Isso aqui eu tinha feito pra... Vai segurar os bichos aqui, mas não preciso mais disso aqui. Isso aqui é pegar de volta aqui o material. Prioridade aqui é crítica. Já tá crítica. E... Estoque... Proibir tudo, permitir... O que aqui? Combustível? Manufaturado. Combustível químico. E isso aqui eu não vou usar. Isso aqui escolho. Na verdade eu podia pôr madeira aqui, né? Que eu tenho um gerador a madeira aqui. Mas tá de boa. Segurar esse strumbo aí até não conseguir mais, mano. O bichinho come, viu? Esse feno que tá no chão demora quanto tempo pra estragar? É, agora ele não vai estragar porque ele tá congelado. Podia pôr ele aqui no chão pros strumbo. Ixi, estão comendo meu algodão tudo. Filha da mãe. Recrutador não, mano. Cadê? Terminou a bomba de umidade. Vamos pra... Agora de cima pra baixo. Scanner de minerais de longo alcance. Essa bomba de umidade, acho que ela fica em diversas, né? É aqui, ó. A bomba de umidade, ela é pra limpar os pântanos, né? Convertendo pântano ou água rasa em solo seco. Não afeta águas profundos. Então, por exemplo, se eu quisesse limpar essa área aqui, ó. Eu colocaria um troço desse aqui e ele ia secar toda essa área. Daqui também, ó, ele ia fazer. Só não ia secar essa água funda aqui, ó. Mas essa água rasa aqui ele consegue secar. E consegue transformar o pântano em solo seco. Mas é só explicar, né? Esse aqui não precisa construir, né, mano? Esse aqui. Besteira. Vou gastar à toa. Olha o tanto de arroz que deu ali. Espero que esse... Acho que esse arroz alimenta tudo esse strumbo aí, tranquilo. Só queria tentar evitar que eles chegassem na minha plantação de... Ó, eles estão comendo arroz já. Isso é bom. Minerais, seis minerais. Pousar dois. Truta. O que o truta tá aprontando? Peraí, tem um monte de serviço de mineração. Ah, tá. Tá trancada a porta. Disfarce. Esqueci de abrir a porta. Vamos ver se a gente consegue manter essa temperatura aqui. Menos vinte e cinco. Menos vinte e oito. Não irá estragar, né? É, aqui não achei nada. Vamos passar uma linha reta pra ver se eu encontro alguma coisa que eu possa adiantar aqui. Tipo, aço, alguma coisa assim. Vamos esticar uma linha pra cá. Até aqui, ó. Menos vinte e cinco. Olha como o bicho come, mano. Você é louco. A dieta dele, se eu não me engano, é cinco, né? Cadê? A quantidade de nutrição diária é cinco ponto seis. Pra vocês terem ideia, um que come normal aqui come um ponto seis. É muita coisa. Cento e cinco componente. É, acabou meu aço de novo. Olha como ele vai. Temperatura... Opa, já caiu pra menos treze aqui a temperatura. Deixa eu fechar aqui com a porta por enquanto. Estrutura. Portinha. Jana. Antes que o Randy mande aquele... Aquela infestaçãozinha bonita, né? Ah, que ótimo. Alguém carrega essa pedra aqui, por favor. Obrigado. Temperatura, beleza. Voltou a cair. O problema é que fazendo isso aqui, a infestação pode vir aqui dentro, né? O certo era colocar mais... O Jefferson pegou o negociante. Está embaixo de sombra, mano. O meu painel solar agora que eu vi. Mas eu sou uma anta mesmo. Aê, pronto. Subiu de novo. O meu painel... Opa, componente. Mais componente aqui, está vendo? Tá, mas eu preciso de aço. Eu só tenho dois de aço. Fazer uma caravana. Muita madeira. Escultura de calcário. Já refez todas as armadilhas? Ainda não. O que a Jana está aprontando? Por que ela não está construindo as armadilhas? Vou ficar sem espaço, assim, para colocar as coisas aqui. Eu vou fazer um... Estoque. Proibir tudo. Permitir apenas recursos brutos, né? Material vegetal... Não. Madeira. Prioridade crítica. Esse estoque é prioridade normal. Aí, beleza. Traz a madeira para cá. Mano, aí, ó. Estão colhendo o arroz já. Então, deu. Então, deu, né? Estão colhendo o arroz, deu. Só tenho só 219 refeições, só. Tranquilo. Vai disponível. Deixa eu colocar uma tarefinha aqui. Já que é para torrar. E isso aqui vale dinheiro também. Cozinhar a refeição de sobrevivência, né? Isso aqui vale um troco bom. É, a refeição boa está na frente. Não, eles já estão para cozinhar já, pô. Já está. É que não tem só uma... Não tem carne, né? Não tem carne. Vila selvagem. Opa, olha. A alpaca dá carne, hein? A alpaca, múfalo. A ursa é melhor não, né? Eita, nave desfoliante. E pior que vai vir com o centopeia, né? Vem com o centopeia. Morteiro, né? Morteiro. Mas vamos deixar para o próximo episódio, porque esse aqui já deu 20 minutos já. Não quero me alongar demais, provavelmente essa batalha aqui vai ser longa. Então, a gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.